E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu vou te dar uma dica muito top de personalização pra você aplicar aí no seu celular. Galera, essa dica é uma das melhores que eu já trouxe nesse canal. É o seguinte galera, quando chegar uma notificação no seu aparelho, vai acender uma luz galera, tipo uma luz de LED aqui na borda da sua tela. E aí você pode personalizar da cor que você quiser, e aí você pode escolher pra ela ficar mudando de cor galera. É muito bacana, do jeito que vocês estão vendo aí na imagem. E toda vez que chegar uma notificação vai acender essa luz, mesmo se você estiver vendo vídeo no YouTube, estiver no WhatsApp, estiver em qualquer aplicativo. Vai acender essas bordas coloridas e deixa o celular com um visual muito top. Então pessoal, eu gostei bastante e eu tenho certeza que você vai gostar. Então se você quiser aprender a ativar isso no seu aparelho, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Mas antes da gente começar, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Então galera, bora lá! Vocês terão que baixar esse aplicativo, o link dele tá aí na descrição. Esse é o aplicativo que faz toda essa mágica galera, é muito top. Após baixar do aplicativo galera, vamos abrir. Quando você abrir pela primeira vez vai aparecer uma propaganda, mas basta clicar no X e fechar a propaganda. Então vai abrir essa tela, vocês vão clicar nessa primeira opção aqui, Nop. Daí vocês vão descer um pouquinho galera, e vão marcar essa opção aqui galera, ó. Notification, acesso. Marcou. Vai abrir essa tela, então vocês vão ter que permitir o acesso às notificações aqui para o aplicativo funcionar. Vamos marcar aqui, clicar em OK e pode voltar lá no aplicativo. Daí vocês podem descer a tela mais um pouco, e aqui temos essa opção Effect galera, bem aqui ó, Effect. Então vamos ativar aqui essa opção Edge Lighting, aqui galera. Após ativar vai aparecer isso aqui, e já vai aqui brilhar a lateral galera. Olha só como é muito bacana. Mas agora vamos clicar aqui galera, do lado do botão que a gente acabou de ativar vai ter uma opção aqui. Vamos clicar, e aqui você vai escolher a cor da luz que você quer que apareça. Então clica aqui galera, nessa caixinha. E aqui você vai selecionar a cor que você quer. Eu vou deixar uma azul aqui. Depois que você selecionar a cor, você vai clicar aqui galera, ó. Aqui na caixinha que está com a cor que você selecionou. Pronto galera, e agora para deixar mais bacana ainda, vamos marcar essa opção aqui, Mixed Color. Aqui. E aí galera, vocês vão clicar aqui nessa caixinha com essa cor aqui também, e vão escolher outra cor. Para que na hora que acenda a luz não fique só uma cor galera, para ficar a cor se misturando com outra cor. Então o meu azul que eu escolhi vai se misturar com essa outra cor que eu vou escolher agora. Pronto galera, acabei de escolher. Agora eu vou dar um clique nessa caixinha aqui com a cor que eu escolhi. E aqui temos algumas configurações galera. Temos aqui a opção de transparência. Temos a opção de duração aqui galera. Você vai escolher a duração que essa luz vai ficar aparecendo quando chegar uma notificação. Temos essa opção aqui, Size, que é a grossura da luz galera. Eu vou deixar desse jeito, mas você pode configurar do jeito que você quiser. Então agora eu vou voltar. E pronto galera, tem outras configurações aqui, mas eu não quero mexer nelas. Mas se você quiser pode mexer, pode deixar aí do seu gosto. Daí você vai notar que a tela do seu aparelho ficou arredondada aqui nos cantos galera, é normal. Então galera, agora eu vou enviar uma mensagem aqui, para a gente ver se está funcionando perfeitamente. E está aí galera, quando você receber alguma mensagem, vai aparecer essas bordas coloridas aqui. E ainda aqui vai aparecer a notificação aqui na sua tela. Olha só como é muito top galera. Muito top, deixa o celular num estilo muito bacana, num visual bem top mesmo, moderno. Então pessoal, o vídeo foi esse, espero de coração que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito desse aplicativo, e eu espero que você tenha gostado também. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Veja também esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau galera, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho